Teus aros são duas fontes Teus aros são duas fontes Que eu queria ver chorar Teus aros são meus pecados Teus aros pecados são Mesmo de olhos fechados Sei onde os teus olhos estão Teus aros são meus pecados Teus olhos pecados são Teus olhos são andorinhas Que aparecem com calor Meu amor vacia de vinhas O que já sabes de cor Teus olhos são andorinhas Que aparecem com calor Teus olhos são asinhas Que tu bates de mansinho Teus olhos são andorinhas Que perderam o caminho Teus olhos são asinhas Que tu bates de mansinho Que tu bates de mansinho Que tu bates de mansinho Legenda Adriana Zanotto